Boa tarde a todos, eu sou o Marcos Pereira. Eu recentemente terminei meu doutorado com o professor Zequinha, na UNES Putucatu. Hoje, basicamente, vou mostrar os dados da minha tese de doutorado. Eu queria, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar apresentando esses dados aqui no curso e também parabenizar o pessoal da CONAPEC e o Zequinha pelo vigésimo curso que está sendo esse ano. Parabéns para vocês. O tema que a gente utilizou na minha tese de doutorado é trabalhar com estratégias para melhorar a fertilidade de vacas em lactação. Então, a gente tentou melhorar protocolos à base de GNRH e estrógeno em vacas em lactação. Por que isso? Porque, se a gente olhar ao longo dos últimos anos, a produção de leite dos rebanhos tem melhorado com grande eficiência. Porém, a reprodução não tem acompanhado mesmo padrão. Ou seja, as vacas se tornaram mais eficientes em produzir leite e menos eficientes em reproduzir. E aqui no Brasil, não é diferente. A gente vê aqui no Brasil que tem exemplos de grandes vacas produtoras de leite, como, por exemplo, vacas holandesas produzindo mais de 100 litros de leite em torneio leiteiro, vacas girolando, inclusive vacas gir, produzindo excelentes níveis de produção de leite em torneios de leite. Então, esse tema que a gente utilizou nesse trabalho, que seria de melhorar a fertilidade de vacas em lactação, seria basicamente devido à evolução desses animais para a produção de leite e menor a fertilidade. O interessante de a gente observar em vacas em lactação é que vacas em lactação têm uma alta metabolização de hormônios esteroides. Quando a gente compara uma vaca em lactação contra uma nuvilha, a gente vai ver o que está nesse gráfico. A vaca tem um corpo lúteo com um volume muito maior que o corpo lúteo de uma nuvilha. Vamos dizer, são dois animais da mesma raça, o que muda principalmente é a produção. Quando a gente observa a concentração de progesterona circulante, a gente vai observar que as nuvilhas têm maior concentração de progesterona circulante. Ou seja, as vacas metabolizam mais esse hormônio. E a progesterona é um hormônio muito importante na reprodução, porque ela está ligada a diversos fatores que podem melhorar a fertilidade. Por exemplo, vacas que têm menor concentração de progesterona durante o protocolo de sincronização, elas têm maior chance de ter dupla ovulação. Elas também têm chance de ter maior taxa de meose prematura do ósseo, que leva a menor fertilidade. Também têm qualidade do embrião reduzida no dia 7. E também têm maior chance de ter ciclos curtos após a disseminação. Então, o ideal seria que a vaca tivesse maior progesterona durante a sincronização. Quando a gente pensa num protocolo de sincronização do ciclo estral com o intuito de estar melhorando a fertilidade, a gente tem que pensar nesse slide. Esse slide foi cedido pelo Milo, mas ele mostra como que seria um protocolo ideal. A progesterona, durante o desenvolvimento folículo, teria que ser o mais alto possível. No momento da inseminação, o mais baixo possível. E após a inseminação, o mais alto possível. Então, a gente tentou trabalhar, durante o meu doutorado, com estratégias para melhorar a fertilidade nesse momento. Aumentando a progesterona pré-inseminação e diminuindo a progesterona no momento da inseminação. A gente desenvolveu estratégias para testar a progesterona nesse período. Então, o nosso trabalho foram dois experimentos. O experimento 1 foi um experimento onde a nossa hipótese seria que, se a gente aplicasse uma dose de GNRH no início do protocolo, a gente estaria aumentando a concentração do progesterona no protocolo e, consequentemente, aumentando a fertilidade. E, ao mesmo ponto, a gente testou também tentar reduzir a progesterona ao máximo no momento da inseminação, utilizando duas doses de prostaglandina. Então, a hipótese seria que a utilização de GNRH e duas doses de prostaglandina em um protocolo a base de estrógeno estaria melhorando a fertilidade. Só para lembrar, esses experimentos foram realizados só em vacas holandesas. O delineamento desse experimento. Esse experimento foi um experimento que utilizou um grande número de animais. A gente utilizou 1.800 animais nesse experimento. Vocês podem ver que, nas outras apresentações, estavam citando os protocolos que a gente testou nesse trabalho. O grupo controle foi um protocolo de nove dias, utilizando benzoato, estradiol no início e apenas uma dose de prostaglandina. O segundo grupo experimental foi, a gente adicionou a segunda dose de prostaglandina no protocolo controle e o terceiro adicionou uma dose de prostaglandina e duas doses de... uma dose de NH no início do protocolo, junto ao benzoato, e duas doses de prostaglandina. Os resultados desse estudo foram bem interessantes, onde a gente observou que o protocolo com GNRH e duas prostaglandina melhorou a taxa de concepção de vacas em lactação em 10 pontos percentuais. Passou de 41% para 51% taxa de concepção. Só que o interessante foi que a gente só observou resultado na estação fria do ano e não observou resultado na estação quente. Apenas diferença numérica aqui, mas não é nada estatístico. Da onde que veio esse resultado de melhor fertilidade desse protocolo? Quando a gente classificou as vacas no início do protocolo de sincronização, como vacas com alta ou baixa progesterona, a gente observou que o protocolo com GNRH, ele só aumentou a fertilidade das vacas com baixa progesterona. A baixa que eu falo é abaixo de 3 nanogramas de progesterona no início do protocolo. Em vacas acima de 3, não teve diferença nenhuma entre o protocolo controle e o protocolo com GNRH. Ou seja, a eficiência dessas vacas passou de 22% de prensa para 36% nesse protocolo. Então, daí que está vindo aquele resultado que eu mostrei anteriormente. Então, esse foi o resultado do experimento 1, mostrando que o protocolo com GNRH é um protocolo mais eficiente. E a gente delineou um outro experimento para estar testando, com o intuito de testar dois protocolos que visam aumentar a progesterona durante o desenvolvimento do folículo. Por que a gente fez isso? Porque o protocolo que a gente tinha até o momento, que seria o protocolo de GNRH, ele para ter melhor eficiência produtiva, a vaca tem que ovular o GNRH. E se você for olhar na literatura, e também for olhar nos nossos dados, você vai ver que a ovulação GNRH é em torno de 40% a 50%. Ou seja, não é toda a vaca que vai ovular, e vai ter a resposta que você quer no protocolo. Em protocolos OV-SYNC, principalmente, a falha da ovulação, o primeiro GNRH, está associada a baixa fertilidade no protocolo. Então, uma estratégia possível para a gente estar melhorando a fertilidade das vacas, seria estar suplementando elas com progesterona. Se eu fazer o GNRH para a vaca ovular e aumentar a progesterona, a gente utilizaria dois dispositivos de progesterona no protocolo, e assim aumentaria a progesterona da vaca. Então, essa seria a alternativa, a hipótese, estar aumentando a progesterona com o GNRH ou com dois implantes de progesterona. Também utilizando duas doses de prostaglandina para estar regredindo o corpo lúteo. Materiais e métodos foram utilizados, esse experimento também utilizou um grande número de animais. A gente utilizou 1.630 animais nesse trabalho, onde foram dois protocolos, o protocolo à base de NRH e duas prostaglandinas, e um protocolo com dois implantes de progesterona. Esse protocolo aqui, a gente colocou dois implantes de progesterona na vaca, fez uma dose de benzoyl estradiol, no dia 7 fez a prostaglandina e retirou um dos dispositivos de progesterona, no dia 9 fez a outra dose de prostaglandina, ECP e retirou o segundo dispositivo de progesterona. No dia 11 inseminou. Resultados. Não houve diferença na taxa de ovulação e também na taxa de preenches. Ou seja, os dois protocolos tiveram resultados semelhantes. Se você usar o protocolo com GNRH ou com dois CIDER, você vai ter resultado bem similar. Aqui a ovulação do protocolo foi em torno de 85%, a média, e a preenches foi 39%. Ou seja, os dois protocolos têm resultados similares e os dois são eficientes. Interessante a gente observar é que o protocolo GNRH, ele induz maior proporção de vacas com corpo lúteo no meio da prostaglandina. Mas o protocolo 2 CIDER, ele apresenta maior concentração de progesterona no meio da prostaglandina. Então, os protocolos se comportam de forma diferente para estar aumentando a progesterona. A gente tentou também rastrear, ver se teria alguma interação entre tratamento e alguma variável. Por exemplo, se a vaca mais magra poderia estar empregando com protocolo A ou com B. Se poderia ter feito de ordem de partos entre os tratamentos, temperatura da vaca, presença ou não de CL, e nada deu interação entre tratamento e a variável. A gente observou, foi grande efeito das variáveis na fertilidade. Por exemplo, a variável que mais chamou a atenção, efeito do estresse térmico. Nesse trabalho, a gente avaliou o estresse térmico através de três temperaturas das vacas, onde a gente fez a temperatura média nesses três dias e classificou acima de 39,1% ou abaixo de 39,1%. Em vacas com estresse térmico, a concepção passou de 40% para 29%. Outro resultado interessante é que a perda de gestação passou de 14% para 20%. Então, o estresse térmico tem impacto na concepção, nesse trabalho, também teve efeito na manutenção da gestação. E o que acontece nessas vacas com estresse térmico? Se a gente for avaliar as medidas fisiológicas que podem estar impactando a fertilidade, a gente vai observar que no estresse térmico, a proporção de vacas com CL na hora da PG diminui em 5%, o diâmetro do folículo ovulatório diminui em meio milímetro, a expressão DS diminui em 4,7%, e a ovulação, a ICP, diminui em 2,5%. Então, o estresse térmico teve efeito em todas essas medidas fisiológicas. Mas o mais interessante ainda é se a gente for calcular o quanto que cada medida fisiológica vai impactar na fertilidade. Com o intuito, vamos dizer, a gente poderia estar fazendo um protocolo que cobriria esses prejuízos aqui de tamanho do folículo, proporção do vaco com CL. Se a gente fizer a conta, a gente vai ver que não vai chegar nos 40% a preenche na vaca, em estresse térmico. Se a gente fizer um protocolo perfeito nessas vacas, melhorando esse ambiente, a gente não vai chegar nos 40%. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que provavelmente os maiores efeitos do estresse térmico estejam relacionados à qualidade do ósseo, à fertilização, à qualidade do embrião, o desenvolvimento desse embrião. E a maior prova disso é que a gente viu nesse trabalho que vacas que estavam prenhas do dia 32 apresentaram maior perda até o dia 60. Ou seja, até lá na frente, o estresse térmico pode estar impactando na fertilidade. Uma análise interessante que a gente realizou nesse trabalho foi tentar determinar qual que é o melhor ponto de progesterona progesterona para estar melhorando a fertilidade. Por exemplo, progesterona tem que ser um, dois, três, quatro ou cinco para melhorar a fertilidade. Então a gente utilizou um programa médico de estatística, MedCalc, que calculou o melhor ponto de sensibilidade e especificidade. E o ponto de melhor prenhas seria 3.66. Então acima de 3.66, as vacas têm a melhor fertilidade. E aqui está a prova disso. Independente de temperatura da vaca, independente da ordem de partes ou de outras variáveis, vacas que têm maior progesterona têm melhor prenhas do que vacas com menor progesterona. Beleza? E para explicar de melhor forma por que esses dois tratamentos não foram diferentes, a gente fez uma classificação das vacas, tentando classificar as vacas por fase do cicloestral. Então como a gente tinha ultrassom no início do protocolo e no dia da próstata glandina, a gente conseguia ver se a vaca tinha CL ou não. Então, por exemplo, se a vaca não tinha CL no início do protocolo nem no dia da PG, a gente classificou essa vaca como a vaca em anestro. Se a vaca não tinha CL no início do protocolo e tinha no dia da PG, essa vaca estaria no início do cicloestral. Se a vaca tinha CL nas duas avaliações, ela estava em diestro. Se ela tinha CL no início do protocolo e não tinha no final do protocolo, ela estava no final do cicloestral. E a gente avaliou esses dados na preenesse por tratamento. O que a gente mais esperava que o protocolo 2-SIDER pudesse melhorar a fertilidade é que é em vacas em anestro. Porque vacas em anestro não vão estar respondendo GNRH, então nessas vacas alimentares progesterona delas com o segundo dispositivo de progesterona, estaria melhorando a fertilidade. Mas não foi o que aconteceu. A preenesse entre os tratamentos foi exatamente igual. Em vacas em diestro também foi exatamente igual. E a maior diferença que a gente observou foi em vacas em início do cicloestral. O tratamento 2-SIDER teve melhor preenesse nessas vacas do que o tratamento de GNRH. O que acontece? Quando a gente avalia a progesterona do protocolo 2-SIDER contra o do GNRH, a gente vai observar que sempre o protocolo 2-SIDER tem maior concentração de progesterona que o protocolo GNRH, dependendo da fase cicloestral. Vamos fazer a pergunta, mas se tem mais progesterona sempre, por que ele não melhorou a preenesse mesmo? É porque em certos grupos essa progesterona do segundo dispositivo não é suficiente para trazer a vaca no nível ideal da progesterona. Por exemplo, uma vaca em anestro, quando a gente coloca dois implantes de progesterona, só 7% delas vão apresentar o perfil ideal de progesterona, que seria acima de 3,66%. Já em vacas no início do cicloestral, a gente consegue passar de 54% para 77%. Então, é isso que faz a... isso que está alterando a preenção, porque joga mais vacas com perfil ideal de progesterona. Também é importante lembrar que também, como os dois protocolos são estratégias diferentes para aumentar a progesterona, por exemplo, o protocolo GNRH, ele vai trazer as vacas do extremo, que são vacas em anestro e vacas no final do ciclo, para o meio. Ou seja, ele traz essas vacas que têm 20% de concepção para em torno de 38% de concepção. O 2-seeder, ele melhora um pouquinho a concepção, melhora a concepção aqui. Então, quando você olha na média da média, os dois protocolos têm a mesma eficiência, mas cada um tem a sua estratégia para melhorar a fertilidade. E um ponto forte desses protocolos de... a base estrógeno que a gente utiliza aqui, é que... é o percentual de vacas em estro. A gente pode observar que vacas em estro que apresentaram estro ou não no protocolo, a fertilidade é muito maior nas vacas que apresentam estro. independente da concentração de progesterona. E o que é forte do protocolo é que quase 90% das vacas apresentam estro. Um resultado interessante também desse trabalho, mas seria um resultado mais, vamos dizer, fisiológico para estar pensando em próximos protocolos, é que em vacas que a gente fez o protocolo com o GNRH, a perda de gestação entre 30 e 60 dias, ela foi maior em vacas com maior concentração de progesterona. Essas vacas são as que têm a melhor fertilidade do experimento inteiro, mas elas apresentaram maior perda de gestação entre 30 e 60. Então, isso aqui é só um ponto para, na hora de desenvolver protocolos, estar pensando até onde que a gente pode chegar para estar melhorando o protocolo. Então, conclusões, os dois protocolos apresentaram boa fertilidade, não houve diferença na preença entre os tratamentos e os dois protocolos podem ser utilizados em vacas de lactação. A implicação desse trabalho é, basicamente, a gente fez uma conta do experimento 1, onde a gente comparou um protocolo barato, a base de estrógeno com uma dose de prostaglandina, contra um protocolo de GNRH, que é um protocolo mais completo, mais caro. A gente fica se perguntando sempre como é que a gente vai implementar um protocolo que tem maior custo na fazenda. Mas, na verdade, o que a gente tem que fazer é a conta por vaca-pranha. Se a gente utilizar o seme de R$35 na fazenda, o custo por vaca-pranha fica praticamente o mesmo entre os dois protocolos. Então, a forma de engordar o dinheiro é estar fazendo um protocolo que emprenhar mais vacas, porque mesmo apresentando o mesmo custo, você vai ter outras vantagens, como menor mão de obra, você tem menos vacas para descarte, maior reposição do rebanho. mais eficiência em produção de leite. Eu queria agradecer a todo mundo, principalmente ao Milo e o Zequinha, que foram orientadores nesses trabalhos. Toda a turma que ajudou na realização desses estudos. muito obrigado. Obrigado. Obrigado.